Muito bom dia, esse é o Pretérito e hoje é 13 de janeiro, o ano 1842, chega a cidade de Jalalabad, o Dr. William Brydon, a importância da chegada desse Dr. William Brydon nessa cidade, foi que ele estava em retirada de uma batalha e ele foi o único sobrevivente de um exército de aproximadamente 16 mil homens. Essa é a façanha do Dr. William Brydon, nada a ver com medicina e sim com sorte ou sabe-se lá o que foi que aconteceu, mas ele estava trabalhando como assistente de cirurgião nessa guerra anglo-afegana. Esse é o Pretérito, um seu jornal de notícias do passado e essa foi a notícia de hoje. Até amanhã.